Este seu olhar Gosta de mim, como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos Se queres saber Se eu te amo ainda Procure entender A minha mágoa infinda Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Eles dizem que eu não digo O olhar de quem ama diz O que o coração não quer Nunca mais eu serei feliz Enquanto vida eu tiver Se queres saber Se queres saber Se eu te amo ainda Alguém como tu Assim como tu eu preciso encontrar Alguém sem primeiro De olhar como teu De olhar como teu Que me faça sonhar Amores eu sei Amores eu sei Se tudo Se tudo acabou Se tudo acabou Se o amor já passou A de o sol ficar Sozinho estarei Sozinho estarei Se tudo Mas sei que também Assim como tu Mais ninguém Mais ninguém Eu sei que outro amor Eu posso ter Eu posso ter Eu posso ter Eu um novo romance Viver Mas sei que também Assim como tu Mais ninguém Se queres saber Se queres saber Se eu te amo ainda